Como é? Tira isto, então. Estás-me a fazer bullying? Agora não vou fazer mais nada. Puto! Sim, Pablo! Sim! O que é que é isso? Estás bom? Eu vou tentar fazer melhor. Começou com uma pessoa muito especial, a Fátima, que está aqui. Estão bom, obrigada. Obrigado, Leo, por estares aqui hoje mesmo. E hoje o papel acaba por se inverter. Porque sou eu aqui a receber-te no meu refúgio. Com um convidado também especial, uma pessoa que eu não sei se tu conheces. Ah é? Mas é assim algo? Não sei se já te cruzaste com ele, mas vamos ver. Está bem. E hoje vamos cozinhar. Vamos cozinhar? Esse convidado... E nós os dois? Nós os dois, eu peço que me tentes dar umas dicas, que eu sei que tu cozinhas bem. Eu vou vendo nas redes, vou-me a perceber. E então, esse chefe tem uma receita de uma sobremesa à nossa espera para ver se conseguimos fazer. Eu sou tão gulosa. Que bom. Vamos a isso? Vamos embora, vamos trabalhar. Temos aqui um grande chefe. Oh, que é isso? Eu não sei se tu conheces. Ah, mal, mal. Possivelmente só o alcançaste alguma vez. A querida da cara... Assim com distância, que isto agora tem que ser assim também. Estás bem? Ai, que bom ver-te. Tão bom. É muito bom estar para ti. Posso entrar nas aluninhas? Podes entrar à vontade, podes entrar à vontade. A ideia é que tu tens 45 segundos para escrever a receita da tarte de Aurel que vamos fazer. E depois, a partir daí, já não podes falar simplesmente com linguagem gestual. Mas não és para dar orientações nenhumas? Nada. Só linguagem gestual. Gestes. E ela não... Fátima. Não, não. A Fátima tem que ajudar. Hoje tu já sabes que é para complicar, é para facilitar. Não, é para ajudar um bocadinho. Ah, eu posso ajudar um bocadinho. Eu posso ajudar um bocadinho. Eu posso ajudar um bocadinho. Eu posso não saber, David, não te fiz. Estás pronto? Estou contigo. A pergunta é, estás pronto? Não. Tu tens noção de como é que isto é feito? É que eu já fiz isto uma vez com ele e não lembro. Eu não estou a perceber nada. Isso aí, calma. Não compliques. Estás em 15 segundos. Ah, então tá. Estás em 30 segundos. Não é nervos. Espera, para ver se ponemos mais qualquer coisa. 3, 2, 1, aaaah, zero! Então, são 2 pacotes de Aurel. 2 pacotes de Aurel. 100 gramas de manteiga. 2 pacotes de queijo creme. 2 pacotes de natas. Bater. Bater, ok. Depois, metemos ali. Ali na Ione. Ok. Depois disto, colocamos então este recheio em cima da base. Vai, de certeza, com o congelador umas horas. 4. Ok. 4. E depois podemos pôr Nutella para decorar. Ok. Bora, bora. Então vamos a isso. Vamos que és tu. Tens noção. Não, eu sei, eu sei. Está tranquilo. Pronto. Pacotes de Aurel. Pronto. Temos aqui 3 pacotes de Aurel. Precisas só de 2. Ok. Então temos que esmigalhar o Aurel. Com uma taça. Ok, com uma taça. Ok. Eu lembro-me de tanto tempo de ele fazer isso. Eu acho que ele até se dava ao trabalho de tirar o recheio das bolachas. Queres que eu tire? Eu vou tirar o recheio. Eu tiro o recheio. Ah, ok. Também não corre mal. Com orgulho nesta mulher, pá. Esta mulher, pá. Eu estou a tentar e a pescar as coisas que tu me ensinaste. Olha. Ok. Então é tirar o recheio da Aurel. Sim. Ele fez sinal que sim. Eu percebi que sim. Esmigalhar. Depois. Depois. Exato. Deixa logo abrir. A parte que tem chocolate. Olha, às vezes saem logo certinhas. E depois assim, tal. A quantidade chega? Ou mais? Não posso fazer mais nada. Não, tens que fazer os 2 pacotes. Faz tu. Já exemplifiquei. Agora fazes tu. Então, se isto tinha 250 gramas... É metade. Menos um bocadinho. Porque ali manteiga diz 100. Não, eu sinto que podes pôr metade. Bora. Olha, e não há uma colher, pá. Então. Acabámos de desmigalhar o Aurel. Acabámos de pôr a manteiga no microondas. Agora. 2p de queijo. 2 pacotes. Ah, eu já percebi o que é que ele está a dizer. Quando tirares a manteiga derretida, colocas aqui, misturas bem. E depois é com esta base, tu vais forrar isto assim. Quer ver? Isso aí. Misturar a manteiga com isto. Isto, que é para depois conseguires trabalhar isto aqui. Assim. Ok. Já percebi. Misturar a manteiga e ponha o Aurel aqui. Ai, eu não me lembro já destas coisas. Ó, Marco, eu estou um bocado esquecida. Preciso fazer outro curso contigo. Preciso de gelar na fábrica. Só sigo aquela que quiseres relembrar. Agora mexe. Pronto, agora vou mexer. Primeiro com a taparguer. Ai, com a taparguer. Vamos mexer com isto. Exato. Pronto, temos aqui a mexer basicamente. Integra. Integra bem. A manteiga. Agora é pôr a manteiga primeiro. Não, põe a manteiga aqui. Não, põe a manteiga aqui. Põe a manteiga toda aqui. É só para ver se vocês estavam atentos. Era só ver se vocês estavam atentos. Era só ver se vocês estavam atentos, vocês sabem. Só para ver se estávamos contasão. É isso, Pedro. Só se lembra. Exato. Pronto. Deita. Deita toda, não tens medo. Deita toda. Sim. Ok. Deita toda. Agora mexe primeiro se calhar com o colher de pão e depois então vais lá as mãozinhas. Pronto, já está feito, não é? É mais ou menos assim? Não. Não. Agora vais tirar o colher de pão, vais meter a mãozinha ali e vais fazer um bocadinho. Exatamente. E agora, depois de fazeres isso, com as tuas próprias mãozinhas levas o recheio para ali então. Podemos lá deitar. E é com as tuas mãos que vais ajeitar. Isto não se faz com o colher de pão. Vamos a isso. Ok. Já está a saber bem. Agora... A seguida temos o queijo. O queijo e as natas. Olha, temos aqui o queijo e as natas e temos que bater. Ok. Bater o queijo e as natas. Espera aí. Vais tu fazer isso. É preciso tirar isto, não é? Ok. Pronto. Agora é tirar isto. Agora tiramos aqui. Tira lá. Então, já está. Agora, natas, queijo. Não, isso é queijo. Pode usar essa colher de pão. Ya. Sim. Ok. E... O outro. Dois. Certo. Estou a olhar para a cara dele. É para ver se ele valida. Estou a sentir ele. Sim, está a sair bem. Ok. A seguir já as natas. As natas, certo? Dois pacotes também. Dois pacotes também. Tudo, não é? Sim. Vimos um pacote. Que bolinho. Não, mas eu tenho a sensação que isto vai ficar a topo. Eu tenho a sensação... Eu adoro a tua fé. Se há pessoas aí que estejam a ver, que cozinhem tão bem quanto eu, pelo menos já estão a aprender a fazer aqui uma receita. Tá, neste momento salta uma tampa para que furou um dos operadores de câmara. Então, se der para pôr aquele creme das bolachas sem pacotes de natas, ainda mais fixe ficava. Estás a ver aquilo que estás a mandar aos pacotes de natas para cima? Ah, tu estás a pôr isto em cima. Olha, nem estava a reparar que tu estava a fazer. Eu vou te explicar. É para dar mais tempero. Ok. Não, havia aí um bocado de natas que tinha que cair para a vó. Olha, nem tinha que reparar que ele estava a fazer isto. Não, não, não fala mal. Eu só falei para ver que estava atento. Pronto. A nossa cozinha tem que estar limpa. O fundo é total. 150 gramas. Não vai te saltar tudo. Espera aí. O creme foi tão forte que ele não consegue abrir o pacote. Ok, 150 gramas. Põe aí. Vem devagarinho, porque isso é rápido. Mais um bocadinho. Ops! Já foi demais. Estiras com uma colher, porque está a mais. É, faz assim. Vem lá. Está bom? Põe assim. Está onadita demais. Agora, põe-se o açúcar. E agora é que vais... Vou-lhe misturar. Põe, me tira isto, então. Estás a fazer isso ali? Achas fixe? Não, é porque é tudo. Está toda a gente a ver que eu ia com a balança. Que ervas não isso? Podias não ter dito nada. Ninguém se apercebia, de certeza. Não, não, mas toda a gente ia ver. Eu prefiro te proteger assim. Vou-lhe misturar. Põe, me tira isto, então. Não. Só estou dizendo que você não sabe o que é que ele sai. Não sabia, mas agora já sabe. Que é assim que se aperce. Dois minutos aqui. Ok. E na velocidade, quatro. Ok. E a próxima. Certíssimo. Quando está a fazer assim, dois minutos na Yami, vamos pegar no Aurel. E o que é que vamos fazer com o Aurel? O que é que fazemos, chefe? Esmigalhar também. Mas para pôr ali no que está ali no... Ah, depois. Depois integramos naquele creme que sai. É isso, chefe? Ok. Então vamos pôr ali o recheio, aqui, com esses esmigalhados. Pode ser com a parte de dentro ou não? Olha, Marco. Mais vagar. Espera. Essa linha hoje é sólante rápida. É isto ali dentro, fazer mais minutos ali dentro. Partimos isto? Partimos isto aqui. Ok. Depois, tiramos este creme. Colocamos o creme aqui. Pegamos nisto. Deitamos dentro do creme. Mexemos com a colher de pau. E metemos nos aros. Então, neste momento... Olha, eu uso batedeira normal, por exemplo. Becante. Ah, agora sim. Agora sim. Está no ponto. Com a colher de pau. Vai ser este aqui dentro ou este aqui dentro? Não, este aqui dentro. Não, não, não. David, está mais bem. Este aqui dentro. Já também. Pode ser. Mas desculpa, sim. Está bem de dizer em erro. O David é que é o chefe, Fátima. Tu tens de perceber que tu és só a ajuda-me. Ok? É verdade. Tens toda a visão. Quando tens anos e anos de experiência... Dificilmente falhas, não é? Tens de ir com a colher ao fundo. Olha lá. E fazer assim integrado. Dificilmente. Arrete. Doce-mã. Porque senão quem vai tão bem é as natas. Meste lá aí devagarinho. Pois é isso. Devagarinho? Sim, sim. Doce-mã. Doce-mã. Si vous plaît. Monsieur. Monsieur! Olha, já está. Agora tens de deitar depois. Devagarinho. Vou-te dizer que isto tem muito bom aspecto. E o sabor? Já vamos ver. Olha, queres agora? Espalha já um bocadinho. Isso. Exatamente. Que é para depois ir pondo mais camadas. Exatamente. Agora vai ao frio durante quatro horas no frigorífico. Certo? Pronto. Estamos a dizer isso. Quatro horas. E agora, enquanto esperamos estas quatro horas, eu tenho aqui um desafio para vocês. Vocês é para quem? Para vocês os dois. Já posso falar? Incluindo... Já podes falar à vontade. Então mas não era só ajudar-te a fazer uma sobremesa? Pronto. Este é mais o meu desafio, conseguir fazer a sobremesa. Ok. E agora? Agora tenho um encontro. Pronto. Vamos esperar estas quatro horas. Vamos só fazer um jogo lá fora que eu já vos explico tudo lá. Pode ser? Confie em mim. Vai correr bem. Pode. Vamos embora. Há aqui dois cartões. Certo. Um deles com uma história certa minha, verdade, que me aconteceu mesmo. É uma história um bocado engraçada. Outro com uma história inventada que eu não sei qual é. Ok. Portanto, vou abrir e vou descobrir como vocês e no vosso caso é a mesma coisa. Igual. Quando eu abrir esta história eu vou dizer como se fosse uma história que me aconteceu mesmo. Pode ser aquela que me aconteceu como pode ser aquela que nunca me aconteceu. Sendo ou não sempre. Certo. Vocês têm 45 segundos para me fazer perguntas para ver se eu estou a dizer a verdade ou se é mentira. A... esta. Ok, esta. Já fui surpreendido por duas fãs nuas num quarto de hotel depois de um concerto. E... não fiz nada. Não fizeres nada? Isso foi há quanto tempo? Está a começar. Isso foi há quanto tempo? Foi há... seis anos atrás. Há seis anos atrás. Tinhas que idade nessa altura? Devia ter por volta de 23, 22. Elas eram jeitosas? Eram. Eram. Não fizeste nada? Não fiz nada. O que é que combinaste com o senhor lá debaixo da recepção? Eu não combinaste. Eu cheguei ao quarto e abri a porta e disseram-me boa noite. E eu respondi boa noite. Como é que elas entraram no teu quarto sem terem as chaves e terem passado pela recepção? Eu ainda hoje não sei. O que é que lhes disseste depois das teres descoberto? Eu disse... então eu chego e disse boa noite e depois achei, enganei-me, volto para trás e depois voltei e foi só do género que estás a ver quando tu não sabes se é o teu quarto ou o quarto da outra pessoa e acabei por passar. Não está mais nada? Eu já estava na parte. Já acabou. Já acabou. Não está mais nada. Eu não acredito na história. Eu vou ser sincero que eu por acaso acredito na história. Queres dizer que sim? Eu só não acredito é que ele não tenha feito nada. Não, não, não. A história que vier aqui, se for esta a minha ou esta que está aqui, é verdadeira. Portanto, o que tiver não há mentira. Diz lá. Diz lá. É falsa, pronto. É falsa. É falsa. Falsa? Vamos bloquear o falso? Tu não acreditas no que estás a dizer? Eu não acredito. Eu punha no verdadeira. Opa, se pões no verdadeira não é verdadeira. É muito mais para ser mentira. Então eu vou atrás de ti, ok? Não é muito hábito. Verdadeira. Verdadeira. A história é verdadeira. Ele diz que é verdadeira. É o que é. É o que é. Vamos embora. Em frente. É verdade. É verdade? É verdade. Como é que elas passaram pelos homens a facção e entraram em chaves? Eu entro, abro a porta e o primeiro reflexo, eu enganei-me do quarto. Deram-me uma chave errada, não sei, estou cansado, não estou a ver bem. Vou para mim ir embora e ela, boa noite. E eu, boa noite. E depois fiquei. E elas, queres vir cá? E eu, desculpe. Fui a uma despedida de solteiro em Las Vegas, destruímos o quarto de hotel e a segurança do hotel, queria chamar a polícia. Achei que ia ser prazer em Las Vegas, mas não fui. Ok. E isso foi quando? Foi há três anos. Foi há três anos, ok. Estavas com quem em Las Vegas? Estava com o Tiago, estava com o Zé. Quem é o Tiago? O Tiago é o meu melhor amigo, que era o meu padrinho, era e é, meu padrinho de casamento, apesar de não estar a casar. Beberam copos a mais nessa noite? É uma despedida de solteiro. Faz parte. Despedida de solteiro de quem? Despedida de solteiro do Tiago. Do Tiago, ok. E entretanto ele casou depois ou não? Casou passado uma semana, mano. Ok, ok, ok. Certo. É verdade. Esquece. Tem sangue sempre a ferver e arrebenta e tudo. Não, não, não. Mas daí arrebenta um quarto todo em Las Vegas? Sim, olha lá. Estava com os copos, sabe lá. É verdade? É verdade. Não é. Estás a brincar? Mas tu estás mandando a conta das minhas contas todas. Durante um programa em direto, fui interrompida por um jovem do público que era meu fã e tinha passado pelos seguranças. Até tinha um álbum com recortes meus. Estava de tal forma assustada que tive de pedir a um elemento da produção para levar o jovem. Foi quando? Em 1903. Começou. Em 1903. Em 1903. Em 1903. Em 1903. Em 1503. Na SIC. Como é que ele entrou? Programa chamava-se SIC 10 Horas. Como é que entrou? Não sei. E o que é que ele queria? O que é que ele queria? Dizia que era apaixonado por mim e que queria fugir comigo. Queria fugir contigo? Sim. Trazia a mala? Não. Eu acho que é falso. Eu acho que é possível. O que me dá a parecer que podia ser falso é como é que uma pessoa assim consegue entrar com fotografias. Também há 15 anos não havia tanta segurança. Também não havia tanta foto. Não havia tanta foto? Como assim? Não havia tantas cenas. Antigamente as fotografias eram enrolos daqueles que tinham que revelar. É. Não estão no início do século passado. Há 15 anos. Calma. Eu sou antiga mas também não sou um dinossauro. Olha-me Deus. Não havia fotos. Eles tinham que pintar. Não é isso mãe. Havia fotos. Mas não havia... Era daquelas de regular. Não havia máquinas digitais. Estás doido? Já havia. 2005? Havia. 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 Não, isto não foi em 2005. Havia. Havia. É verdade. Então vamos dizer que é verdade. Aconteceu. Nós achamos que aconteceu. É verdade. Isto aconteceu. O programa foi interrompido. O jovem disse que era meu fã. Interrompido. Ele estava sentado assim. A bater palmas com as outras pessoas. De repente ele interrompe o programa. E diz. Fátima. Desculpe. Eu tenho que lhe mostrar uma coisa. Eu gosto imenso da Fátima. Sou seu fã há muitos anos. Não sei o que. Saca do álbum. Estava ali escondido. Começa a mostrar recortes de jornais. Ok? De jornais e não sei o que. E pronto. Mas olha o programa. Eu tenho que continuar. E a equipa a olhar para mim assim. De onde é que este veio? De onde é que este veio? Até que ele de repente diz assim. Eu sou apaixonado por si. Vamos fugir para o barreiro. Que é uma frase que ficou muito ruim. Vamos fugir para o barreiro. Porque eu sou do barreiro. Para comer bolas de boteira. Vamos fugir para o barreiro. E eu fiquei em pânico. Depois chamei o assistente de realização. E disse ao Helder. Deve-se entender. Depois vieram. Não sei o que. Ele não queria. Tudo em direto. Tudo em direto. E ele não queria. E foi levado e arrastado. Não sei o que. Eu fiquei numa angústia. Aquela parte toda do programa. Pensei que vergonha. Meu Deus. Uma pessoa. Eu sou casada. Vem aqui uma criatura declarar-se em direto. O que é que é isto? Para no intervalo a equipa dizer. Foi um ator contratado por nós. É muito bom. Muito bom. Eu acho que a sobremesa deve estar pronta ou não? Olha, ainda não. Porque temos quatro horas com a banho frio. Uma hora, uma hora e pouco. Ainda temos tempo. Mas temos tempo. Eu tenho um desafio para vocês. Podíamos voltar à cozinha e... E perder pão peixe? Não. Uma coisa assim que eu tinha que ir na ideia. Ok. Não, não. Olhem eu, olhem eu, olhem eu, olhem eu. Estou sempre a ganhar os desafios. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos a isso. Esta vez um dos nossos dois cuidar mais ou menos. Deve ser isso. É assim, rapazes. Eu fico aqui sentada. Vocês vão para o outro lado sempre que existe. Mandar um bocadinho em vocês. É a vingança. É aquela coisa de pô-los a trabalhar e eu a assistir. Então, o que é que vamos fazer? O que é que vai sair daqui? Então é assim. Eu pensei numa coisa fácil, não é? Pisas. Ok. E pensei em pisas para malta que não quer ter o trabalho de fazer a base. Vai dar o número de uma... Não, não. É porque assim, se tu fazes a base isso leva muito tempo. E dá trabalho. E há pessoas que não têm tempo então. Compras as bases e depois fazes a pisa em casa. Ok. Vamos igual. Então, mas espera. Vamos voltar ao mesmo esquema. Então. Só que eu vou te pedir, só favor, tenta fazer... Não faças o que o Marco fez. Sim. O Marco pedimos para ele não falar e acho que ele... Ele no quadro. Se vocês quiserem eu não vou falar nada. Eu vou ser do pior que há ao cima da terra. Porque eu também sei se é má. E tu és chefe. Mas é que se tu vais começar com aquelas 45 segundos para ela escrever, não vais perceber nada. Por quê? Vais ver? Porque eu tenho uma letra péssima. Estás pronta? 45 segundos. Eu acho que é a mesma coisa. A Fátima escrever ou não escrever ficamos na mesma. Não, mas a cena é ela não ajudar e ela está a fazer isso. É para não ajudar, vamos escrever desta maneira. Ok? 3... 2... 1... Acabou. Acabou. Está feito, queridos. Está aqui. Vou-vos dizer uma coisa. É a base. Quanto é que você está com o assunto, doutora Fátima? Então... É caro que eu sou. 3 Benurons de manhã. Mas isto é para o Marco. É para o Marco. Isto é para o Marco. É para o Marco. Orientem-se, meus queridos. Eu te posso dizer. Pisa. Está escrito Pisa. Ah, Pisa. Já percebemos. Sabes que a Fátima tem uma costela... Devia ter sido médica, foi por engano. Diria egípcia, não sei. Egípcia, talvez. Por aí. O que é que um tomate diz uma tomata? Tomate. Tens-me. Tens-me. Então vamos a isso. Temos aqui os tomates. Temos que tirar dos tomates a pele. Mas vais já tirar a pele e eu vou pôr já aqui, se calhar, o tacho para fazer o refugado. Então, a gente começa com cebola, alho, loura, azeite. Depois de fazer algum tempo, adiciona-se o tomate. Este primeiro. Sim, o popa só vai ao fim. Só vai no fim. Claro. Isto é... Putz. São muitos anos a fazer pizzas. Cebola, alho... Azeite se está bom. E diga lá. Ok. Então, tirar aqui a casca. Casca. A pele. A pele. Você não tiraste a pele da cebola? Vou tirar agora. Para mais ser mais rápido. Porque se eu não tirar a pele daquela parte que não vou utilizar toda, não estraga. E a cebola tem que ser picada? Qual é a parte da Fátima não poder falar que ela não percebeu? Eu acho que eu também... Eu acho que aquilo... Não sei. A cebola é picada, mas as coisas não são como acabam. Não é como começo, não é? Ok. Acho que a Maria de Fátima está habituada a picar coisas, mas ela tem que perceber que há quem faça de outra maneira, não é? Porque também se pode picar a cebola de outra maneira. Pois? Não sei. Agora eu vou fazer a cebola à Fátima, ok? Que é para ela perceber que eu também sei fazer a cebola à Fátima. Que eu já a vi lá em casa a cozinhar. Ela costumava ajudar assim que a Maria de Fátima quer. Estás a ver? Isto eu posso dizer que não tem mal nenhum. A forma como estás a cortar é a forma como... Ah! Quem é que lá vem? Ah, tem aqui uma pessoa que vem ajudar. Ah é? Um grande chef. Ele tem um restaurante de estrela Michelin. Que é Chef Farouk. Não sei se quem nos está a ver conhece. O Farouk basicamente é o meu melhor amigo. Ok. Eu já o conheço há... E vai fazer pizzas? E ele sabe fazer pizzas. Mas ele vem ajudar a fazer ou o que é? Farouk o que és tu? Eu acho que ele vem ajudar a fazer as duas coisas. Então sobe, temos trabalho para ti. Anda. Farouk, precisamos de ajuda. Olá. Como é que é? Vieste cozinhar? Comidades especiais? Sabia. Não, mas vieste cozinhar ou não? Nem sabia disso. Venho. Mas também... Vem cozinhar ou não? Fica aqui para tu veres o que é este espaço. Sr. David. Diga. Senta à vontade para fazer qualquer coisa, ok? Isto é o teu desafio. Não sei se... Opa. É um bocadinho. Um bocadinho. Já provaram para ver se está bom? Vamos provar agora. Só um bocadinho. É que é importante um cozinheiro que não prova não sabe o que come. Eu ponho um bocadinho de sal. Mas é melhor você provar também. Eu confio em si. Eu confio em si. Mas era na panela. Na mesa não conta. Pronto. Então, neste momento está feito. Agora é só tirar a base. Orégãos agora no final. Mete aí, mano. Podes pôr orégãos a gosto. Até dava para pôr atum aqui. Pois dá. Mas é depois de passado. E depois fazíamos uma massa de atum. Olá para o pessoal. E eu tenho um gás para você chegar aqui. Isso. Mano, estou a tomar uma ideia. Vamos pedir a receita. Não vamos dar. Eu sinto que isto está com um bom aspecto. Cheira bem. Eu tenho que reconhecer que cheira bem. Tens que reconhecer. Eu reconheço que cheira bem. Vamos puxar isto. Quando vamos triturar, vou já começar a dar aqui uma ronça da cozinha. Isto já não vai ser utilizado para passar para aqui. Tomaco no meio. Não sei, vocês é que sabem. A partir de agora não abre a boca para nada. Só para comer. Nem que quisesse, já eras capaz. Mas nós vamos contar. Só vou abrir a boca para conversar contigo ou para comer. Está bem. Já chega. Já chega. Eu só digo uma coisa. Quem está a falar não come. Não come. Não quer saber. Estavas a falar. Agora vai ao restaurante ali do parruco. Também não saís mal servida. E agora o que é que vão fazer? Eu não digo nada. Agora já reparámos. Temos chorição e atum. E aí? A que tem extra tomate que fazemos de atum. Ok. Porque também tem extra tomate que tem extra cebola. Eu acho que é capaz de ficar engraçado. E outra fazemos com chorição. Ok. Aparece-me bem. Aparece-me bem. Aparece-me bem. Aparece-me bem. Aparece-me bem. Aparece-me bem. Vamos lá. Ela já está há muito tempo nisto? Estou há um bocadinho. Então, primeiro, lavar os cogumelos. E uma coisa importante de dizer. Porque grande parte destes produtos aqui são portugueses. Portanto, acho que é importante apoiarmos o que é nosso. Completamente. A nossa cultura. As nossas pessoas. Apoiar o que é nosso. Completamente. Aliás, eu sou embaixadora do Portugal Sou Eu, que é exatamente um projeto que procura privilegiar e apoiar as marcas portugueses. Está bonito. Eu vi essa batice. Cara, tu queres que eu ponha? Batice não. O chef tem que provar. Ok. Chef. Você está? Tu achas que ponho os cogumelos primeiros? Eu acho que dava para tirar a água do atum primeiro. Achas que dá? Não sei. Calma. Estás boi. Estás boi. Só porque eu te dei uma abada no treino de ontem. Tens de ter calma. Se achas que eu tenho que ganhar em alguma coisa. Ponho primeiro o atum. Depois aqueles cogumelos. Ou atum e os cogumelos, os cogumelos e o atum. Atum com cogumelos. É incrível, Fátima. Nunca provaste. Tu nunca poste. Restaurante DM. Pizzeria DM. David e Marco. Acho que é um bom negócio. David, essa maneira de colocar atum eu também nunca tinha visto. Fátima, desde que começou o programa tu estás a dificultar. Fátima, tu estás a dificultar muito. Fátima, nem prova. Só para o bichete. Só para o bichete. Tinha pó, mas acho que desapareceu. Assim de repente. Há sobremesa. Ah, fizemos uma sobremesa. Eu vou pôr destes aqui. Assim. Se calhar ficou sobremesa. Estes cogumelos bebés. Podia cortá-los, mas acho que é um crime cortar estes cogumelos bebés. Eu também acho. É mais bonito quando estás a fazer. Isso sim, está fixe. Por acaso eu sinto mesmo, eu estou orgulhoso com isto. Mano, eu juro que eu também estou. Era capaz de dar numa pizzaria contigo. Pronto, já tirámos as pizzas do forno. Elas estão, apesar de termos recebido bullying durante a nossa prestação. Incríveis. Não, eu assumo e eu reconheço que estão lindas. Não sei se estão boas, mas estão lindas. Isto está espetacular. Sinto só o chefe. E para acompanhar, vamos agora empratar a sobremesa. Como foi a Fátima que tens doido, eu não sei se está tão boa assim. Ai, tão querido que tu és. Agora, a única coisa que vamos fazer, se calhar até eu vou colocar aqui. Não, não, não. Eu vou colocar daquele lado, porque assim, eu e a Fátima fazemos isto. Tentem passar só com uma faca de lado. E passa-se assim à volta. É, encostado. Tens que ir encostado. Isso é só para tirar do... Faz assim, faz assim. Segura. Para baixo está melhor. Mas... Exatamente, Maria de Fátima. É muitos anos comigo, a Maria de Fátima. Quem sabe nunca esquece. Agora está. Ok. Agora vamos abrir. Abrir aqui. Abris isso. Estão prontos. Voilá. Grande situação. Fantástico. Grande situação. Muito bem. Estamos de parabéns. Voilá. Agora, a minha sugestão. Decorar num prato. Podes riscar quando queres. É só assim. Risca com Nutella. Teca teca teca. Só por cima. Sim. Exato. Faz assim uma decoração artística. Abstrata. Assim como fizeste a tua pizza de atum. Exato. Abstrato. Ok. Já está. Lindo. Já está. Estas bolachinhas. Estas bolachinhas era para decorar, mas... Olha como pôr-nos aqui com umas anteninhas. Uma criança acharia imensa piada de tu. É um panda. É um panda. Eu acho que isto é uma... É um panda a rir. É um panda a rir. É maravilhoso falar. Uma criança ia achar imensa piada ao decoração. Olha, obrigado por terem. Obrigado pelo convidado este momento com vocês. E é isso. Não percam a próxima semana. Vou tentar fazer melhor. o que vai embora! Tchau.